Hoje, Sapezal recebe a visita pré-candidato ao Senado, né? E, lógico, evidentemente, que nós iremos conversar com ele a respeito dessa trajetória. Galvan, o que nós podemos falar dessa trajetória, sua visita na cidade de Sapezal? Bom, Vicente, a gente já habitou Sapezal, uma das cidades que a gente já visitou bastante aqui também, com o presidente do próprio Sindicato Rural, quando estava em Sinop, com o presidente também da ProSoja Mato Grosso e hoje com o presidente da ProSoja Brasil, licenciado. A gente está, então, nessa pré-campanha realmente para a senatória, porque o meu descontentamento e o descontentamento da população brasileira que a gente vê quanto ao nosso Congresso Nacional, a inércia dele, e para dizer a verdade, a covardia que está acontecendo hoje com a situação criada no Brasil, principalmente por alguns membros do nosso Supremo Tribunal Federal, é que me levou a colocar o nome para essa pré-candidatura ao Senado, que é o Senado que tem essa condição de você fazer e corrigir isso aí, porque não é possível qualquer autoridade, e autoridade máxima, principalmente da Justiça, descumprir com a nossa Constituição Federal. Por isso, um chamamento feito pelo próprio presidente nosso, Jair Messias Bolsonaro, para termos pessoas mais íntegras, pessoas que realmente olhem para o Brasil como um país hoje soberano e olhar para a população, e eu predispus e estou aqui hoje com essa pré-candidatura ao Senado Federal. E aproveitando a passagem por Sapezalo, a gente está andando município por município já do Mato Grosso, passei aí mais de 80 municípios, agora fazendo a região sudoeste aqui do Estado, digo dar uma chegada aqui também em Sapezalo, falar com os amigos e trazer o recado nosso. Isso é importância de levar o voto tete a tete, ver condições de cada município, para que possa estar aí na movimentação buscando algo para o Estado, né? Com certeza absoluta. A gente, como sendo depois um parlamentar indicado pelo Mato Grosso, e logicamente o trabalho do Senado Federal, assim como a própria Câmara Federal, é um trabalho que se faz para o Brasil inteiro. Agora, as particularidades, logicamente, a gente tem do Estado, ao qual a gente, sendo eleito, será indicado pela população para você fazer essa representação. E a gente sabe da importância desse cargo e a necessidade de ter pessoas íntegras lá, sem ter o rabo preso, popularmente dizendo, para a gente poder fazer o trabalho que o cidadão brasileiro tanto espera do seu parlamentar e do seu representante. Obrigado. 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 Obrigado.